Porque vem aí, Forrozão JG Brasil! Forrozão JG! Forrozão JG, a caçulinha de Guarulhos. Forrozão JG, a caçulinha de Guarulhos com Claudinha Jus. Pode ficar aqui, sou eu que vou partir. O que a gente construiu, não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos o final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. O carro! Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não bobar, posso beber, posso chorar. E até eu ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. O Rex não! Sucesso! Sempre sucesso! Fizemos tantos planos, comprando tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos o final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até eu ficar no soro, mas dessa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. Meu violão e o nosso cachorro. Me acertar. Ferrojão JG! JG vem pra cá. Tudo bem? Você é... Eu sou Claudinha. Como é que é? Claudinha? Claudinha. Farrosão JG. Legal, você é natural de onde? Eu sou de A, Piroca, Alagoas. Terra do seu rege! Aí! Está vendo aí, seu rege? Devolve o cachorro. Olha aí! Você é meu conterrero, cara. Está vendo? Já estou aqui há 25 anos. Como é que é, seu rege? eu quero os contatos com ela no facebook amigas já arrumou já arrumou a primeira vez que vem alguém da sua cidade aqui senhor tá vendo é a terra do colo de melo é a terra dele é também legal quem quiser contratar o forzão jg fica à vontade manda abraço mas igual você eu sou de cumbica qual a sua região do barulho de cumbica mesmo um abraço nada nem ele lá no jardim cumbica em guarulho todo mundo lá do jardim cumbica eu quero mandar um abraço para o meu olá com certeza eu adoro esse pessoal aqui tá aqui presente aqui ó que é nosso querido sorriso produção sorriso produção aqui é o cara mano tem futuro prefeito de guarulho sorriso que é o vice e ele o prefeito aí vai na tapa quem sai primeiro candidato né quero mandar um abraço para o meu patrão que hoje não pode ver com certeza o pessoal dia de cumbica de guarulhos em peso pessoal de lá de nova cidade também tá aqui marcando presença maravilha e é um prazer estar com você prazer todo nosso estamos juntos e misturados e essa galera aqui ó legal admirou há muito tempo qual o telefone para contratar o fórum jg 97182 1526 011 são paulo 011 são paulo obrigado conto com festa popular hoje amanhã e sempre tá bom é nós junto e misturado misturado vamos aplaudir o fórum jg no fórum é amanhã e é